Salve torcedor atleticano, bora vá comigo nas obras da Arena MRV. Pessoal, sábado 16 de outubro de 2021. O tempo fechou aqui, tem que acelerar porque está vindo por ali, uma chuvinha marota. Olha lá, do outro lado já está chovendo na região de Betim. Acabei de ligar. Conversar com um amigo meu aqui no WhatsApp. Diz que por lá já está chovendo. Então daqui a pouco. Eu estava planejando fazer uns voos com os drones de corrida hoje por lá, mas parece que não vai rolar não. Então vamos aproveitar aqui para mostrar um pouquinho mais da obra aqui na data de hoje. Vamos chegando aqui pela lateral e entrando na área do estacionamento, cujo trabalho não para. Uma das áreas em que o trabalho é intermitente. A gente percebe, não percebe tanto quanto no começo, justamente pelo voo. O volume de peças que precisa ser instalada por aqui, né? Cerca de 9 mil peças de pré-moldade serão instaladas só na área do estacionamento. Enquanto no estádio, cerca aí de 5.400 peças. Vamos aproveitar também. Não sei se eu vou conseguir fazer mais voos depois dessa bateria devido ao clima. Por ali, né? Então, vamos descendo até aqui. Só dar uma passadinha pela nascente. Sem grandes alterações. E aqui ontem, eu descendo por aqui, um dos inscritos me alertou que tinha uma linha esticada. Eu passei bem próxima a ela. Uma linha de pipa esticada aqui na mata. Então, obrigado aí mais uma vez. Já não descerei tão perto quanto eu fiz ontem aqui pela mata, não. Vamos passar aqui por cima. E aqui está o estacionamento. E lembrando que aos fins de semana, principalmente, aos feriados, você pode acompanhar as obras com a melhor visão por aqui, que é a visão de cima do caminhão da massa, do seu Rubélio, meu amigo, do seu Rubélio Vieira. O Rubélio, essa semana, foi... A Arena fez uma votação há algum tempo atrás de quem mereceria ganhar uma cadeira cativa aqui, para utilização pelo período de um ano. O seu Rubélio acabou ficando em segundo lugar. Então, quando completarem mais um segmento ali de cadeiras vendidas, o seu Rubélio ganhará uma camisa. Uma camisa, não. Ganhará uma cadeira cativa para utilização durante um ano. Parabéns para o seu Rubélio. Eu não conheço ninguém aqui envolvido na parte externa da obra, que mereça mais do que ele, né? Ali, ó, o pessoal com o uniforme do Vandeleiro, o Xambuco, passando ali na calçada. Enquanto ali, ó, hoje o movimento no caminhão está um pouco mais devagar, ó. A turma aí está com medo do frio e da chuva, mas está aí. O seu Rubélio está aqui em algum lugar, escondidinho por aqui. Hoje tem pouca gente por aqui, ó. Tem que ficar de olho que a Grovo, passando, ela chega até aqui. E ali está a Kombi do meu amigo JP. Já que o Rubélio não está por lá, eu vou tentar dar um alô ali para o JP. Vamos ver se ele vai me ver aqui. O grande JP vende essas bandeiras, essas camisas e as miniaturas do galo também, né? Olha ele lá. Estou acenando daqui para ele, ó. Ele já viu que a gente está por aqui, então, se vierem comprar essas cocitas por aqui, dê uma preferência para o JP aí, grande amigo nosso. Aqui, que está aqui todo dia. Olha o seu Rubélio ali, ó. O seu Rubélio está lá comendo pastel. Com o Vanderlei ali da padaria. Eu acho que é o Vanderlei ali, ó. O Vanderlei é um dos exemplos da portabilidade, né? O Vanderlei era cruzeirense. Depois ele falou que virou atleticano aí. Ele tem a padaria aqui do lado. E vamos entrando aqui pelo ladinho do Centro de Experiências. Se eu descer a volta aqui por fora, a Grovo apontada naquela região. Centro de Experiências Fácio Bartolho, né? Os inscritos me chamaram a atenção aí, que eu falei só o Centro de Experiências outro dia. Tem um avião passando aqui por cima da arena, mas bem alto por lá. Dê uma olhadinha por lá. Temos aqui no cantinho, que é onde dá para a gente entrar e mostrar um pouco mais aqui do estacionamento. Mas tem muitas novidades aqui, pessoal. Mas montagem de lajes mesmo. A Grovo vai trabalhando lá naquele vão lá na frente, ó. Vou tentar chegar pelas costas dela ali, que é onde é mais seguro para a gente. Vamos tentar mostrar por aquele lado. Por aquele lado ali, a gente consegue ver. A vontade era pousar aqui um dia, né? Mostrar a visão aqui do... A área da esplanada. Mas vamos evitar, né? Dar algum tipo de confusão. Vamos chegar até aqui. E por aqui também nós vamos mostrar o trabalho. Muitas lajes. Então o trabalho hoje vai ser provavelmente aí montagem de lajes. Mais uma delas vai subindo por ali. Para ser instalada aí bem próximo dessa área, né? Normalmente eles não levam para distâncias muito grandes, não. Deixam as peças próximas dos locais de instalação. É, estou de olho na chuva lá. Estou com o olho aqui na Grovo e o outro aqui na chuva, que vem chegando por ali, ó. Vamos ver, se der hoje ainda eu tento fazer. Se eu conseguir sair para voar hoje, os drones de corrida, eu faço um... vou fazer um vídeo explicando o que é FPV. Para a turma que acaba sempre perguntando o que significa ali, vou dar uma explicação. Se caso eu conseguir sair com os outros drones hoje, ó. A peça vai girando por ali, vai ser levada lá para outra área, ó. Me enganei. Falei que eles estavam sempre pertinho de onde a peça está armazenada. Agora vão girando a peça lá para o outro lado, ó. Por isso eu estava evitando de passar por lá. Dei aquela volta completa. Para evitar de entrar no raio de ação da Grovo por ali, né. É, já estou sentindo o cheiro de chuva por aqui. Talvez seja o último ou penúltimo vídeo de hoje. Talvez dê para fazer mais um. Na região ali do Barreiro, parece que a chuva está passando por lá agora. Vai demorar pouco tempo até chegar até aqui. Vamos. Vamos na raça aqui. Se começar a chover com a gente no ar, a gente dá um jeito de voltar correndo. Então mais uma laje vai se encaixando ali nos vãos. Aí é pessoal, está chegando dessa chuva aqui, não vou escapar não. Eu estou aqui de olho lá. Parece que já está chegando ali na região da cidade industrial. Está vindo para o lado de cá. Eu vou ter que dar uma saída aqui. Vamos ver. Vou trocar, voltar. Se eu for fazer mais um voo, a chuva está vindo por ali já. Eu vou com a bateria nova. Porque se eu tiver que voltar correndo, eu não corro o risco de ficar sem bateria no meio da chuva. Eu vou então por aqui finalizando mais um dos vídeos de hoje. Se gostaram, deixe um like, compartilhe e se inscrevam em nosso canal. É muito importante para a gente continuar gerando esse conteúdo de qualidade. De atleticano para atleticano. Um grande abraço e até o próximo voo. Um grande abraço e até o próximo voo.